Algumas pessoas falam que todos os caminhos levam a Deus, mas não é bem assim. Tem aqui o Leandro Carvalho, que pelo Facebook mandou aqui a dúvida com relação ao espiritismo. Ele tem um amigo dele que é espírita e tenta convencê-lo, demovê-lo a levar para a sua religião. Isso é normal, todo mundo tenta fazer isso, os evangélicos tentam convidar as pessoas para ir na igreja e assim todas as religiões. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós amamos o espírita, a gente ama o pessoal do candomblé, a gente ama porque Deus amou o mundo, né? Ele não amou só os evangélicos, ele amou o mundo inteiro e nós amamos a todas as pessoas e todas as religiões. Mas a questão da religião espírita, Allan Kardec foi a pessoa que foi o fundador e o espiritismo é muito forte no Brasil. Na França mesmo, quem vai visitar o túmulo de Allan Kardec, que está enterrado em Paris, são só brasileiros, né? Os franceses já não têm essa relevância toda. Uma vez um amigo meu que era espírita quis me cutucar, eu sempre falo para você o seguinte, não vai na contramão, vai na onda, pega carona, vai junto. E aí o cara perguntou, Pedrão, dentro dessa sua religiosidade, o que você acha de Allan Kardec? Eu falei, eu? Allan Kardec? Acho um cara maneiro, um cara bacana, não mandou matar ninguém, o cara mandou fazer o bem, mandou fazer caridade. Agora, ele pegou uma parte da Bíblia e deu uma interpretação pessoal do que ele acha ser a verdade. É a mesma coisa eu pegar um evangelho e escrever o evangelho segundo o pastor Pedrão. É aquilo que eu acho e necessariamente não é a verdade que o evangelho quer dizer. O objetivo do inimigo das nossas almas é tirar o foco de Jesus. Então, quando você vai, por exemplo, no centro espírita, eu nunca fui, mas tem algumas pessoas que foram, aqui o Boninho foi de lá. Então, o que acontece? Quando você vai, a cura, o milagre, é feito pelo João de Deus, é a encarnação do Dr. Fritz, é a coisa. E Jesus vai sendo devagarzinho colocado de lado, sabe? Ele é colocado lentamente. Então, primeiro você diz que é ele, depois você tira ele fora de jogada e aí entra o homem. E aí Jesus disse, em João 14, verso 6, ele diz assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ponto. Então, eu ser uma pessoa boa, caridosa, ajudar o próximo, é obrigação nossa. A Bíblia diz isso, não foi Allan Kardec. Ele diz, a fé sem obras é morta. Eu falar que amo a Deus e não ajudar o próximo, é balela. Jesus diz que nós devemos amar quem nos faz o mal. Nós devemos perdoar os nossos inimigos. E aí, como é que funciona isso tudo? Então, a gente respeita, mas o que acontece é o seguinte. O Espiritismo é pautado, não na Bíblia, mas no escrito de um homem. E aí, o que vale é a palavra dele. E quando você vai no centro espírita, Jesus vai sendo colocado de lado. E aí, são os Espíritos evoluídos que entram na pessoa. Aliás, Jesus não é o caminho, a verdade e nem a vida no Espiritismo. Ele é mais um dentre vários Espíritos de luz ou Espírito evoluído. Ou Jesus é, ou Jesus não é. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Se você curtiu esse vídeo, curta lá as nossas páginas no Facebook, a página, o Canal Pense no YouTube. Aqui você vai estar ajudando a divulgar e semear a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. A gente vai estar ajudando a divulgar e semear a palavra de Deus. O que você vai estar ajudando a divulgar e semear a palavra de Deus.